O Banco do Brasil acabou de comprar um datacenter como serviço. Isso é uma mudança cultural, não só uma mudança de modelo de TI, mas uma mudança cultural. Por que o Banco do Brasil fez essa aquisição? Bom, o datacenter como serviço, ele permite uma escalabilidade que o datacenter totalmente gerido pelo banco, traz algumas limitações. O banco acompanhando as tendências de mercado, utilizando a escalabilidade da nuvem, resolveu inovar, um datacenter que a gente tinha no Rio de Janeiro, no edifício Sedan, agora a gente tem em parceria com o mercado, totalmente gerenciado por uma empresa de mercado, um datacenter que serve a região do Rio de Janeiro. O que isso favorece? Favorece a nossa experimentação nesse ramo de consumo de infraestrutura como serviço e para a gente ir verificando também o nível que a gente pode ir avançando para ter um sistema híbrido, na verdade, que a gente tem aplicações mais críticas que vão depender, eu acho que a coexistência da infraestrutura como serviço com uma on-premise, ela vai existir por um tempo, especialmente em instituições como o banco que lidam com dados sensíveis, privacidade, sigilo de informações. Então, é um ensaio que nos permite ficar acompanhando as tendências de mercado e compor um sistema híbrido que entregue o valor que o banco precisa. E há uma variação de usar isso em outras unidades, se o resultado vier a ser comprovado? Com certeza, os estudos já estão em andamento, a gente já avalia, já compara e já mede as duas coisas, não só o consumo convencional de nuvem, que a gente também tem as contratações em paralelo, mas a de datacenter é um grande laboratório para que o banco avance nesse ponto. E nos permite também ir avaliando as questões adjacentes, de conectividade, de todas as outras contratações que a gente precisa para viabilizar essa coexistência dos dois modelos. O Banco do Brasil segue a lei das estatais, mas nós estamos aqui com a nova lei de licitações batendo a porta. Como que é a adequação do Banco do Brasil a essa nova lei de licitações? O que interfere no processo de compras de TIC do Banco do Brasil? O Banco está muito interessado, a 14133 traz inovações, novos mecanismos, que sedimentam isso até em uma transformação de como garantir compliance e governança, esses mecanismos são importantes. E a gente, mesmo não estando integrados ao SISP, a gente já utiliza alguns mecanismos e com certeza a gente está de olho na 14133. O credenciamento é um mecanismo interessante, que a gente já utiliza, já temos alguns contratos de credenciamento, que entregam valor para o banco, dá uma flexibilidade que a gente precisa para rodar o negócio. E outros, como os que já foram mencionados aqui também, especialmente por focar na melhor geração de resultado, dar foco no planejamento, de eu ter uma clareza de escopo da necessidade, uma clareza de dimensionamento como ponto de partida para verificar as alternativas de mercado de como entregar o que o banco precisa, a lei parece apontar nessa direção e nos é muito interessante. Obrigado.